Vamos ali a moda e decoração hoje no programa Tudo de Bom? Decoração porque eu estou aqui no espaço do Polo Decorare. O Polo Decorare é uma associação de lojistas, de empresas ligadas à decoração aqui em Santos e fizeram um anexo na Santos Arquidecor. Na verdade eles fizeram criar um loft para uma pessoa chique, uma pessoa de bom gosto. E falando em bom gosto, em pessoa chique, eu aproveitei para aliar a isso, porque a gente fala de decoração, a gente fala de beleza, a gente fala de moda, a gente fala de beleza e quando a gente fala de moda, a gente pensa em sapatos também e a gente pensa em Fernando Pires. E o mais bacana é que eu sou arquiteto, o arquiteto que virou sapato, pronto. Pronto, nem tinha pensado nisso, aliou tudo. Mas eu estava falando de decoração, eu estava aqui só arquitetando, que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, o arquiteto que virou sapato está hoje aqui numa amostra de decoração. Olha, e a gente já falou várias vezes no programa com o Fernando, que é o grande estilista de sapatos mesmo, né? Do Brasil, dessa... da profissão dele, né? A primeira profissão que é a arquitetura. Você fez aqui em Santos? Fiz aqui em Santos, na FAUS, né? Que hoje está ali na Conselheiro Nebias. Na verdade, eu peguei ali, acho que os dois últimos anos, porque começou lá no centro, era na Senadora Feijó, aí foi para o Colégio Santista, que eu tenho um pouco de idade, então eu sou da terceira turma, né? Bastante antigo já. Mas foi uma alegria fazer aqui em Santos, os professores eram fantásticos. Eu não sei hoje como está a escola, mas foi tudo de bom. Me deu essa estrutura, né? Para poder fazer esses edifícios, que são os saltos altos. O que foi a catapulta, assim, para você se... Para a gente se conhecer, para o Brasil todo se conhecer? Olha, eu acho que aí a grande responsável foi Cláudia Raia. Porque Cláudia chegou a São Paulo em 91, estreando Não Fuja da Raia, e já veio com o meu telefonezinho na agenda, e a gente se conheceu na estreia, e dali nasceu praticamente um casamento, né? Porque ela virou a minha madrinha, ela inaugurou a primeira loja em 91, e espalhou para o Brasil inteiro, junto com a assessoria de imprensa dela, que o dono dos pés dela, a partir daquela data, era eu. Vamos começar, Mara? As meninas são lindas. Bom, primeiro que já começa com esse salto, olha só, olha que isso, né? É uma escultura, né? Passar indo um pouco da arquitetura, cair na escultura. Que eu gosto muito de brincar com os saltos, né? Eu acho que no sapato é o que mais me atrai desenhar, são os saltos. Ou se eles são simples, mas são vertiginosos, né? Então, isso aí foi realmente uma escultura feita em madeira, natural, toda encerada. Aí em cima tem para quebrar essa coisa, né? Caretinha da madeira que está ali, clarinha. Esse couro, que é um laranja fluorescente, que é uma super tendência, que eu já venho trazendo desde o inverno passado. Olha, é um preto básico, que não é tão básico, porque é Fernando Pires. Na verdade é uma sandália básica. Lógico, tem uma plataforma que é o meu DNA, um salto altíssimo. Mas tem um detalhe que eu acho que ela pode mostrar, virando a sola, ou ficando de costas. Além do salto, a sola é forrada de glitter, um glitter fúcsia. Por isso que eu falei que não é muito básico. Isso dá o detalhe, né? Você cruzar a perna e ter essa sola que tem essa coisa do glitter, né? É bacana demais, né? Não é simplesmente uma sola vermelha, né? Como fazem lá fora. Agora, é isso aí? Que material é esse, Fernando? Isso é um material holográfico que tem dois tons, né? Vermelho e azul. E conforme ela anda, as cores se movimentam. Agora, a onça, o bicho, que é uma característica sua, não sai de moda? Nunca, nunca. Mesmo quando falarem pra você assim, ah, não se usa mais onça. Usa, usa e abusa, porque é sexy, é sensual, é provocante. É lindo, eu acho que não dá pra deixar. E essa é uma onça especial, porque ela é uma onça pintada em cima de um couro dourado, né? Metalizado. Olha, é uma coisa meio country. Aí tem uma coisa de tendência, né? Era uma tendência de franja, que aí eu transformei numa coisa mais chique, né? Não tem nada a ver com country. Porque tem os estrazes gigantes, tanto na plataforma, quanto no tornozelo, né? Na tornozeleira. É uma tornozeleira escrava, na verdade. É linda. E o branco, né? O branco também vai usar muito agora, né? Dá uma levantadinha, dá uma levantadinha no pé pra mostrar o estraze na plataforma. Mostra o estraze, ai, olha só! A plataforma é ligeiramente recuada e ela é toda circundada por esses mesmos estrazes que estão no tornozelo. Você falou de cores, né? Daquele sapato holográfico, eu achei o máximo, você falou que o azul estava predominando, porque é o azul que vai predominar nessa estação. Esse próximo que você está mostrando também tem o azul, ele é todo azul e com as pedras coloridas. Tem essa coisa de cor? Se você trabalha cada coleção, você pensa numa cor carro-chefe ou não? Não, eu tento captar o que o mundo está falando, né? Então, você percebe, assim, que em quase todas as coleções o azul predominava. Então, você acaba... E aí